Olá, aqui é o Victor Palandre, vamos analisar mais uma marca, mais uma opção de pasta de amendoim para você encaixar na sua dieta, é a Eat Clean, tá? A Eat Clean, ela vende potes de 300 gramas, vende saquinho também com 200 gramas, e o preço é um pouquinho acima de algumas marcas, por exemplo, a Amendo Power é 1 quilo por 26, então ela tá um pouquinho mais carinha, mas se for gostoso, às vezes compensa, até porque o ideal é que não se coma muita pasta de amendoim por ser um alimento calórico, tem que encaixar certinho na dieta, apesar de ser bom pra saúde, gorduras insaturadas, não significa que ele seja livre de calorias, tá? Vamos analisar esse primeiro aqui, o pasta de amendoim cookies, vamos ver o que eles falam, sem glúten, né, sempre, todas as pasta de amendoim são vegano, sem adição de açúcar. Sem glúten, eu digo que todas são, porque amendoim não tem glúten, né, então não faz sentido uma pasta de amendoim, que é somente amendoim, ter glúten, certo? É só se alguém misturar alguma coisa aí, a gente tem que ficar de olho. Então, ingredientes, amendoim torrado, cookie vegano, leite de coco, edulcorante natural de xilitol, aroma natural e sal do Himalaia. É uma tabela bem interessante, eu não tinha visto ainda uma tabela tão variada assim, de pasta de amendoim, tá? Então, uma colher de 15 gramas, a gente tem 77 calorias, sendo 5 gramas de carbo, 2 gramas de proteína, 5 de gordura, sendo 1 de gordura saturada, beleza. Então, a tabela também tá aprovada. Ela tem menos proteínas do que algumas tabelas, talvez porque eles tenham colocado mais cookie, leite de coco, xilitol, aí diminuiu a proporção de amendoim, então ficou com menos proteínas do que algumas tabelas. Por exemplo, a Amendo Power tem 4, mas tudo bem, né, a gente não espera proteína de uma pasta de amendoim, a gente pensa mais na gordura, né, e tem um pouco mais de carbo do que algumas tabelas. A Amendo Power, por exemplo, tem 1 grama de carbo em 15 gramas, aqui tem 5. Mas se você for olhar o valor energético, fica com 77 calorias, sendo que a maioria fica nessa faixa mesmo, dos 80, 90. Então, dá pra encaixar tranquilamente numa dieta, isso aqui é uma pasta de amendoim com uma tabela bacana, e se for bem gostosa mesmo, com certeza você vai se divertir. Vamos ver se muda de sabor. Mudando de sabor, vamos ver se muda a tabela, né. A gente tem esse aqui que é zero açúcar com cacau. Vamos ver como que é. Então, aqui a gente tem amendoim torrado, cacau em pó e maltitol, ou seja, uma tabela mais simplificada. Então, a porção de 15 gramas tem 88 calorias, né, sob um pouquinho, sendo 4 de carbo, 3 de proteína, 6 de gordura. Então, mexeu um pouco, mas também irrelevante. 10 calorias é irrelevante. Se você subir um andar, você já queimou 10 calorias, entendeu? Então, se você for pulando na sala, você queimou 10 calorias. Então, é irrelevante 10 calorias, tá? Logo, apesar dessas mudanças, elas não se traduzem em mudanças significativas para o seu dia, beleza? Portanto, tabela bacana, preço um pouquinho acima, mas ainda assim, se for gostoso, claro, por que não a gente não comprar, né, e colocar na nossa dieta. Fechou? É isso, então. Forte abraço e até o próximo vídeo.